Espera, espera, olhou o peito. Eu antigamente, quando falavam em LoL e aparecia a loading stream, eu pensei que era um jogo de cartas. Ah, tirei-me da vida quase. Feliz, quem é que era? Oh meu deus. É, mas a minha prima não está aqui. E acabou se... Não é pistapo não, caralho. Acabou-se na prestas no avacalho. Vai-se, vai andar para a distrito. Aposto carame, é... Traduzido para português é merda. Totalmente. Ah, ainda foi uma oficina. O QUÊ? Como é que fizer-se ravelinho? Olha o filho de novo. Grande da burro, o irmão do Warwick é o Rengar. Tô um gato, caras. Tô um bad aparecidos, pá. Só com o Warwick o gajo virou para as drogas, ele tem olhos vermelhos. Não, mas eu já descobri que é o pai deles todos, é o Ramos. Oh meu deus! Oh meu deus! Oh meu deus! Oh meu deus! Oh sustentei-me. Pauli! Tu és um gajo muito estúpido, vou-te dar report. Eu preciso disso! Vai, fica. Ah! Como é que o Jaime não fez carry no jogo? Daquela vez. O Jaime é um Wander. Ai! Vamos ter esse Mamiuvi, Antônio. O Jaime vai desmagar. NÃO! PEDRO! 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 Ok, chupai! Quais o que, tá um bocante. Eu vou roubar estes Raptors e ninguém me vai impedir. Bad life. Mas vai dar-te um... Chupai! Deixa eu lutar. NÃO! não é o 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